Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, bicho, no vídeo de hoje, sabe o que você vai ver? A nossa CNC 2.1 usinando uma PCI. Tem muitos projetistas fora do comum querendo ver esse vídeo, né? E para uma CNC, já vou avisando, galera, para uma CNC feita com trilho de gaveta, com baixo custo desse, o resultado ficou ótimo, na minha opinião. Agora, assista para tirar a sua opinião. Lembre-se que se você quiser comprar componentes eletrônicos, acesse o baú da eletrônica e o link está aqui embaixo na descrição. Nós temos somente mais 4 unidades disponíveis, isso se não vender durante a nossa renderização e upload, tá? Confere aí que o link está aqui embaixo na descrição. E quinta-feira da semana que vem, nós vamos preparar mais um lote de CNC's para vocês aí, projetistas fora do comum, se divertirem aí um final de semana inteiro montando essa máquina. No vídeo de hoje, você vai ver ela usinando e no próximo vídeo, eu vou ensiná-los a como fazer as configurações que programa utilizar para usinar a PCI na CNC 2.1. Então, bora ver essa máquina rasgando o cobre. 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 Olha só, galera. Ela terminou de furar. Olha que show que ficou. Na hora que ela faz o furo com 0.8, tem uma ou duas ilhazinhas que acabou saindo um pedacinho, porque eu quis apelar com a nossa CNC. Eu coloquei trilhas bem finas mesmo, para pôr no limite ela, claro que trilhas finas, tendo em vista, tendo como referência a nossa broca, que é de 0.1 na ponta, mas como ela desce, ela vira 0.5. Se a gente tivesse talvez uma broca mais fina, daria para fazer melhor, mas essa precisão já é boa para a maioria gigantesca dos projetos. Olha que legal ficou. Eu vou mostrar agora umas fotos de como ela ficou, para vocês verem a precisão. Lembrando que depois é só passar uma lixa 300 e um bombrilzinho para ficar bem legal. Então, está aí provada a precisão da nossa CNC. Olhem um pouco das fotos dela antes de lixar e depois de lixar. Vamos lá. Então é isso aí galera. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Música Música